Fala pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no Canal Céu, hoje mais uma conta pelo app da Shopee, então fica com medo até o final do vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like que é super importante. Bom, a gente vai ver se chegou tudo ok, se nenhuma varia, se nenhuma quebrada, a entrega foi extremamente demorada dessa loja, tive uma certa dor de cabeça, mas chegou. E vamos ver se chegou tudo aqui né, então se você ainda não é inscrito, se inscreva tá gente. Olha a qualidade dela, qualidade não rima, qualidade boa, é uma caixa de 20 litros, né. É isso aí, a primeira tá ok. A segunda tá ok também. E a terceira também tá ok. As tampas são um pouco frágeis, mas tá ok. É, aparentemente tá tudo ok, tá bom gente? Eu vou ficando por aqui, espero muito poder ajudar de certa forma, tá? Você está comprando suas caixas aí no app da Shopee, e a gente se vê nesse mesmo canal e uma outra super dica, até a próxima gente.